E o que te levou a chegar lá no meu canal, o Iniciação? Eu sempre me senti muito deslocado, sabe? As coisas não faziam muito sentido e tal, e aí no meio das minhas andanças de estudo, eu me deparei com o seu trabalho e apesar de não ser um conhecedor profundo, o que você diz, o seu trabalho pra mim fez muito sentido. Eu senti que fez sentido pra mim. Então eu comecei a assistir mais vídeos, pesquisar e aquilo que você dizia nos vídeos e sintomas e tudo mais, eu me identifiquei muito. Essa sensação que eu tenho é algo que nunca, como é que eu posso dizer, nunca foi preenchida, sabe? Não é muito bem uma falta de conhecimento, né? A questão da linhagem a gente não entra muito no mérito, porque como eu falei, se interessa, se vai acontecer, acontece de forma tranquila. Essa ligação que eu falo que já tem do outro lado, o pessoal de implante de acordo pode realmente dar muito trabalho e dá muito trabalho, por isso que eu falo, é um processo longo. A gente edita muito quando vai ali no YouTube, mas ficam horas realmente ali, às vezes tentando. O pessoal fala assim, mas é muito repetitivo, tá? E aquilo ali ainda é editado. Imagina o tanto que a coisa leva. E aí eu fui entender que implante feito pelos grays é uma coisa e o chip feito pelos insetoides são coisas diferentes, mais recentes, e que está sendo colocado nesses contatados na questão do controle pela inteligência artificial. Então, são coisas diferentes. Tudo que eles colocam no corpo é tecnologia deles. Não é algo metafísico, esotérico, espiritual, nada disso. Quem faz implante espiritual é o espírito obsessor da quarta dimensão do plano humano, é outra coisa. Aqui nós estamos falando em tecnologia, por isso que só quem retira implante, chip ou mesmo desfaz acordo é a própria linhagem com quem você fez aquilo. A sua linhagem de origem não tem como fazer porque desconhece a tecnologia e nem qualquer outra entidade superior, divina, também não teria esse conhecimento. Por isso que eles dominam por aqui. Cada vez mais que entra a inteligência artificial, é um plus a mais, é um salto a mais que eles deram. Demoraram para entrar com isso, mas sabia que isso ia ser na reta final. O controle e o domínio daqueles que vieram para cá para ajudar os humanos, que tem outra linhagem, e o próprio humano. Isso tudo está dentro de uma programação. E aqui no meu trabalho repercute, eu fui ter que entender tudo isso. Aí, passado mais recentemente, eles começaram a manipular não só a holografia, holografar com o lindo, o ser de luz e tal, como passaram a manipular o sentimento também. Eles não conseguiam isso, eles desconhecem. Ou seja, chega na frente do cliente, o cliente já, via de regra, eles usam a própria linhagem realta do cliente, e aí o cliente se vê na frente e já começa aquela emoção e tal, não sei o que. E aí, eu tive que entender isso rapidamente, porque para mim, eles não conseguem me enganar. E aí, eu seguro, vou endurecendo cada vez mais, e dando os comandos e tal. E eles ainda têm desolografado, ficado na linhagem original. Mas isso também é um tipo de manipulação da emoção que eles estão usando, entendeu? Então, você vê que cada dia, eles vão aprimorando. E vai chegando uma hora que vai ficando difícil para eu entender o que está rolando. Até agora, eu tenho conseguido, e eles têm, sob o meu comando, desolografado também. Eu falo, eu não vou enganar o cliente e falar, ah, que lindo, é sua linhagem e tal, quando eu sei que não é. Quem pode entender disso, sou eu que tenho todo esse tempo de trabalho, né? Para entender o que está acontecendo ali. Sempre não conseguiam camuflar no olho, o olho sempre ficava escuro, o vermelho, o verde. Ou era vermelho, verde, ou preto. Então, ali eu já sabia que era holografia. Isso também eles mudaram, agora já parece lindo, loiro, olho azul e tal. Vamos olhar para o pé. Pé, normalmente, mesmo estando com túnica, o rabo aparecia, já via que era pé e tal. Já camuflagem agora, já entenderam que eu estou esperta, pronto, já pegou tudo. Só que a energia, a coisa não bate. Dali um pouco, eu vou dando os comandos, se está holografando ou não, tá? Aí não tem jeito. Aí eles vão transformando. E pela energia mesmo, a gente percebe que é que eu pergunto para o cliente. Como é que você se sente na frente, está confortável? E tem uns que passam aqui comigo e não retira, implante, não consegue, eles ficam nesse vai e vem e vem. E trabalha com terapia. Eu falei, esse outro lado também cura bem, só que você fica refém. E é onde essas criaturas estão atuando nesse momento, nos nichos espirituais, nas terapias holísticas. É onde eles estão. Você acha que eles vão se apresentar como sendo treva? Eles vão se apresentar como sendo luz. E arrebanhando você e todos aqueles que vêm passar com você, que fica também refém. Então, aí é uma questão que você que tem que decidir. E são muitos, né? Que vêm para mim que estão nessa vibe aí. E depois fazem conta que nem passou comigo. De repente eu vejo lá no Instagram, a pessoa atendendo como terapeuta. Eu falo, meu Deus. Você trabalha com alguma coisa? Tem alguma doença? Algum problema de saúde física? Eu tenho uma sequela de uma deficiência física que eu adquiri após o nascimento. Minha mãe teve uma gestação de gêmeos. Nós nascemos prematuros de seis meses e meio. Essa é a história que me contam. Após o nascimento, três dias após, nós ficamos fora das incubadoras. Meu irmão morre por asfixia e eu adquiro uma sequela no cérebro, né? Por falta de oxigenação, que me afeta a região motora. Principalmente no caminhar. Traduzindo, eu manco um pouco. Na verdade, é uma limitação no movimento em si. Não é tão ágil, não é tão... Nas duas pernas? Nas duas. Teve algum trauma de infância ou adolescência do tipo violência, bullying, abuso? Minha infância foi difícil, né? Devido ao meu nascimento, né? Já nasci com um estigma da morte do meu irmão. Bullying muito, por ser uma criança deficiente na escola. Você se cobra, se culpa por alguma coisa que fez ou que não fez? Sim. Aí volta a questão do meu nascimento. Pela questão do meu irmão, os meus pais, na sua sabedoria suprema, eles, em vez de tentar me acalentar, eles começaram a me cobrar em dobro. O que eu tinha que fazer por mim e pelo meu irmão. Aí você já sabe onde essa história termina, né? Nunca é suficiente. Então, eu já tinha esse peso, né? De ser alguém, entre aspas, fisicamente incapaz. Que eu já tinha que me esforçar pra chegar no nível de uma pessoa normal, digamos assim. E aí tinha todo esse peso de não deixar fazer em vão, de fazer mais. E aí, no final das contas, tudo deu errado, né? E estamos aqui hoje, fazendo terapia. Eu apontei a questão do acontecimento da morte do seu irmão, a questão um pouco de baixa autoestima, que você foi muito cobrado. Bom, eu pontuei algumas coisas pra questão da terapia, mas tem mais alguma coisa que você queira pontuar pra terapia, algum bloqueio, alguma dificuldade, alguma outra coisa? Não. Vamos ouvir agora um trecho da sessão que foi de contato direto com as linhagens. No três, você vai olhar e ver a face, a cor do olho, tudo pra estabelecer o diálogo, já que entrou em contato direto. Vamos lá. Um, três, como está agora, vê como é. Eu sou um dragão. Eu quero que você, olhando pra ele, pergunte, em voz, quem é você, porque está na minha frente, eu sou da sua linhagem? Quem é você, que está na minha frente, você é da minha linhagem, eu sou da sua linhagem, ele só me encara. Me mostra tudo o que eu tenho com você, acordo, implante, o que eu tenho com você, qual é a minha relação contigo. Ele me mostra, mas parece que são muitas coisas, pergaminhos, parece que eu tenho um acordo com ele. Eu desfaço todo e qualquer contrato que eu tenho com você, em qualquer linha de tempo. Então, o importante é o que eu tenha que perder para isso. Eu não quero mais nenhuma relação contigo. E ele se movimenta para quebrar, rasgar os contratos e os acordos? Não. É, aí você tem que ser incisivo, ninguém pode fazer nada por você, nem eu, só você. Tem que dar o comando para que eles façam o que você quer. Eu não quero mais nenhuma relação contigo. Qualquer contrato que eu tenha feito com você, em qualquer vida, já não tem mais validade. Eu não quero mais ser seu escravo, nem fazer o que você quer. Tenho o direito de ter a minha própria escolha. Não importa o que aconteça, eu prefiro a liberdade. Sempre. Eu não vou fazer mais nada. Você nem é aquele. Não importa o preço. E ele? Ficou satisfeito, mas destruiu. Destruiu os pergaminhos? Sim. Se não há mais nada contigo, pode seguir o seu caminho. Está tudo resolvido. Saiu? Ele está me mostrando, parece que tem mais coisa. Pode retirar tudo, eu não quero mais nada. Mas é o quê? Ele é implante? Ele fez implante também? Parece que é fios, chips, tecnologia. Eu quero que você tire tudo, não deixe nada escondido, nenhum segredo, nada. Eu quero cortar completamente qualquer laço que eu tenha contigo. Pode tirar tudo. Ele está puxando uns fios, parece que estavam ligados em mim. Você percebe da onde ele está tirando esses fios? Nas minhas pernas. E o teu ponto fraco? Parece que tirou tudo. Você tirou tudo? Eu não quero que deixe nada. Pode tirar até o último pedaço. Eu não quero nada escondido. Eu quero que tire até o final, sem nada. Surpresa. Ele me disse que tirou tudo da parte dele. Obrigado. Pode seguir o seu caminho. Saiu? Sim. Vou contar de um até três para vir a próxima linhagem de contato. Como ele disse, a parte dele terminou. É sinal que tem outros. Vamos ver quem que vem até você. Se é de implante, a cor do chip, eu tudo junto. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Vê como é. Parece que eu falo. Aí eles já estão holografando. A cor do olho? Preto. Vou contar de um até três. Espero que eles estejam aceitando ainda o meu comando para que transfigure e fique na linhagem original. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Mudou? Louvão a Deus. Esse é Todd, que também estão trabalhando com eles agora. Diz para ele. Eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Qual a minha relação contigo? Ele disse que não. O que eu tenho com você? A cor, o implante, tudo. Eu quero que você me mostre que eu tenho combinado contigo. Ele disse que não pode me falar. Parece que é a chip. Chip, esses daí agora, como eu falei, o Insetoide está preparando para a nova fase aí, que é a inteligência artificial. Diz para ele. Eu quero que retire todos os chips do meu corpo agora. Eu não vou ficar com nenhum tipo de controle com a sua linhagem. Pode tirar tudo agora. Eu quero que você tire toda e qualquer tecnologia, chip que você tenha comigo. Eu não quero mais ser a sua marionete. Eu não vou fazer nada para você. Tire tudo que tenha do meu corpo e eu quero que você tire agora. Eu não estou confiante no que eu disse. É, exato. Sentir qualquer negociação em você, que você tenha pego, inclusive, por esse tipo de assunto, eles vão manipular. Aí você tem que ser mais incisivo, tá? Eu quero que você tire do meu corpo toda essa nojeira que você colocou. Eu não quero mais nada. Não importa qual benefício eu tenha tido. Eu já não tenho benefício mais. Eu não quero participar das suas tramas. Eu quero a minha liberdade. Eu não vou mais ser o seu fantoche. Ele concordou em retirar. Ok. E vai falando de onde e o que ele está retirando, se você ver. Parece que ele está tirando da minha coluna. Coisas que me limitavam a movimentar. Coisas que me endureciam. Mas é fio, chip. Pode tirar tudo até o último. Tirou. Tem mais algum escondido? Pode tirar até o último. Não quero nada, nem um sobrando. Não é adiantar. Mesmo que você deixe algo, não vai funcionar mais. Ele disse que tirou. Obrigado. Pode descrever o seu caminho, por favor. Foi. Agora, vou contar novamente de um até três. Para vir até você a próxima linhagem de contato. Vamos ver o que é. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Louva a Deus também, mas é outro. Você vê que eles estão bem aliançados com essa turma aí. Qual o meu combinado com você? Algum acordo, chip, implante, tudo misturado? Ele diz que é chip também. Pode retirar toda chip, tecnologia que você tiver. Eu abro mão de qualquer vantagem ou benefício que isso pode ter trazido para mim. Mas eu quero que você tire agora. Já não faz parte do que eu quero. E nosso acordo, se existiu, ele já não existe mais. Eu quero que você tire tudo agora. Está tirando. De onde? A minha perna esquerda, fio, chip. Pode tirar até o último. Nosso contrato já não tem mais validade. Qualquer combinado já não tem mais serventivo. Você está percebendo que ele está com boa vontade fazendo? Sim. Ainda está tirando? Ele tirou tudo. Você tirou tudo que está em mim, qualquer chip, tudo que você colocou. Eu disse que sim. Muito obrigado. Pode seguir o seu caminho agora. Saiu? Saiu. É nesse nível que a coisa está. E pode se alongar muito ainda. Então vamos lá. Vou contar de um até três. Para que venha até você a próxima linhagem de contar. Um, três. Como está agora? Bragão. É o mesmo? Não. É diferente. É maior. O que eu tenho contigo? Contrato, chip, tudo misturado. Eu quero que você me mostre qual a minha relação contigo. Ele me mostra um contrato. Diz que é contrato de sangue. Contrato de sangue? Como que é isso? Se ele pode te dizer. Como funciona esse contrato? Você pode explicar? Ele disse que eu pertenço a ele. É. Normalmente é isso aí. Chega nesse nível de manipulação. E dragão é uma linhagem muito mais forte, vamos dizer assim, em relação ao réptil. Agora aí na frente você tem que usar tudo que você conhece mais um pouco. Dizer para ele, eu nem sei o que era esse contrato, mas eu vou desfazer tudo agora. E eu exijo que você aceite, que você quebre esse contrato, mesmo que eu tenha que perder alguma coisa. Eu não sei o conteúdo desse contrato, nem quando ou em que linha de tempo eu fiz, nem se meus interpassados estão vinculados de alguma forma. Mas eu quero escolher a minha liberdade, não quero mais participar disso. Não importa o que eu escolhi ou a minha linhagem escolheu, eu não pretendo mais fazer parte disso. Ele me diz que tem consequências se eu sair desse contrato. É, ele sempre ameaça. Mas você quer voltar para a tua linhagem ou não? Sim, eu quero a minha liberdade. Então, você tem que ser taxativa aí, nem que eu tenha que perder não sei o que aí. Eu desfaço tudo agora, não adianta me ameaçar. Está tudo cortado agora, revogado, qualquer tipo de contrato, acordo, implante, tudo agora, tudo desfeito. Esse contrato, eu não quero mais ele, ele não tem mais validade. Para mim, já não serve mais e para você também não vai servir, porque eu não estou afim de fazer mais nada. Não importa a consequência, eu sei que eu posso lidar com isso sozinho. Ele disse que vai destruir o contrato e que eu estou livre. Ok, vamos acreditar. Viu alguma movimentação dele rasgando alguma coisa? Ele incinerou o contrato. Você acabou tudo, pode seguir o seu caminho. Obrigado. Saiu? Saiu. Vamos lá para o próximo contato. 1, 3. Como está agora? Como é? Eu vejo uma borboleta. É, vi holografia. Vamos lá. Eu vou contar de 1 até 3 para que fique na linhagem original à sua frente, sem camuflar. 1, 3. Como está agora? O que é? Continua na borboleta. É uma borboleta muito grande, só que eu tenho a sensação que não é a forma verdadeira. Meio que não consegue manter a forma, mas não revela quem é. Está holografado. E como eu te falei, em algum momento eles podem não aceitar meu comando para desholografar. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vou pedir para quem está na sua frente, já que fica nesse vai e vem e não vai sair mesmo, se apresente do jeito que é. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Agreei. Viu que agora eles deram para holografar também? Ok. E está só um? Só um. Eu tenho o que contigo? Chip, acordo, tudo misturado. Ele me diz que é chip. Esses daí costumam sempre vir em três, enquanto um tira de um lado, outro tira do outro. Por que ele veio sozinho? Se é para vir e depois vir outro, vir outro, que chame todos da mesma linhagem agora para fazer o trabalho, para não ficar indo e voltando, não. Por que você veio sozinho? Eu sei que vocês agem em grupo. Se houver mais de vocês que eu tenho qualquer tipo de vínculo, eu peço que vocês apareçam agora e vamos acabar tudo de uma vez. Ele acenou com a cabeça e disse que vai chamar. Deram para isso agora também. É uma enrolação. Tem cinco agora. Isso. E eles monitoram desde a cabeça até o dedão do pé para tirar tudo, fala para eles. Quero que vocês tirem toda e qualquer chip, tecnologia que vocês tenham comigo. Pode tirar tudo, não deixem nenhum para trás. Eu quero que vocês tirem tudo e eu estou olhando. Se ficar algum, eu vou ver. Tirem tudo e eu não quero mais jogo nenhum. Podem começar a tirar tudo. Eu me recuso a fazer qualquer tipo de coisa que eu venha a ter concordado. Eles começam a mexer em mim. Vai falando se você vê o que tira, da onde tira, como é que é? Um deles mexe na minha cabeça e tem um de cada lado nos meus ombros. Estou tirando fio. Muito fio. De tudo que é tamanho. Pode tirar tudo. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Não é para eu deixar nada. Não adianta deixar. Eles estão tirando fio, mas é fio no corpo todo. Da cabeça até a perna. Nos cinco membros, praticamente. Terna, braço, cabeça. Pode tirar tudo o que eu estou vendo. E eu vou ficar observando. Se vocês tentarem alguma coisa, eu vou saber. Eles reclamaram, mas estão tirando. Tira tudo. Não deixa nenhum para trás. Tira tudo até a última gota. O último fio. Pode tirar. Se tiver algo a perder, pode deixar que é comigo. Não precisa se preocupar comigo. Tira tudo o que é seu até o final. Segue o seu caminho. Eles estão um pouco relutantes para tirar das minhas pernas. Porque sabem que ali é o meu maior ponto de controle deles. Exatamente. É aí o teu ponto fraco. É para tirar tudo. Não deixa nenhum. Vocês não vão conseguir mais nada comigo. Eu não quero ser mais escravo de vocês. Não importa o preço. Pode tirar até a última gota. Eu sou livre a partir de agora. Pode tirar tudo. Estão tirando. Fio. Um monte de fio. Fio e chip. Tiraram tudo. Você percebe que tirou tudo? Sim. Tiraram. Pode seguir o seu caminho. Obrigado por retirarem. E é isso. Tchau. Saíram? Foram embora. Você vê que como cada hora eu tenho que ir entendendo esse jogo. Porque eles sempre vieram em turma. E de repente começaram a vir de um em um. Que é para o quê? Ganhar tempo. E sabe que eu tenho um tempo para ficar com você nesse estado. E acabou o tempo. Eu tenho que trazer você de volta. Então é uma manipulação o tempo inteiro. Vou contar para agilizar de um até três. Para que venha até você a próxima linhagem. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Parece um tucano. E a cor do olho? Azul. Eu falei. Estão holografando de tudo e coisa que até estranho. Que nunca apareceu. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Continua igual. Olhando para o pé. Como são os pés? Os pés são de lagarto. Eu vou contar de novo. De um até três. Para ficar na linhagem original. Gente, está difícil, hein? E agora já não é nem a questão mais do cliente ter autonomia. É estratégia de guerra. Eles não querem sair mesmo. Mas pode se apresentar aí. Não fica fazendo essa palhaçada, não. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Hétil. É uma noite. Bom, pergunta para ele. Eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Ele me disse o que eu acho. Não, o que respondeu. Esses são irônicos. O que eu tenho com você? Acordo? Chip? Negociação? Que tipo de relação eu tenho contigo? Mais um contrato. Ele me aponta. Eu desfaço todo e qualquer contrato que eu tenha feito com você ou com a sua linhagem. Agora ou em qualquer linha de tempo. Eu não quero mais. Pode revogar isso agora. Para mim, esse contrato não tem validade mais. Ele me pergunta se eu tenho certeza. Meio irônico. E você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Não adianta ficar brincando comigo que eu estou falando sério. Não estou aqui para brincar. Eu quero que você tire o que você fez ou colocou. E eu quero simplesmente seguir o meu caminho. Eu não estou brincando com você e não brinque comigo. Ele disse que eu não tenho senso de humor. E rasgou. Foi embora. Decepcionado. Vamos lá. Vou contar de um até três para que venha até você o próximo contato. Que pode ser diferente. Hoje mesmo, holografando. Enfim. Vamos lá. Vamos fazer mais uma tentativa. Um, três. Como está agora? Forma de humano, só que muito alto. E a cor do olho? Azul. Olhando para os pés. Está usando alguma coisa? Tem uma túnica. Não dá para ver os pés. É, esse aqui é o problema. Tem cabelo? Alguma coisa assim? Pelo longo. Loiro. Vou contar de um até três para ficar na linhagem original, se tiver holografão. Vamos lá. Vamos ver se muda alguma coisa. Às vezes, começa a desfigurar. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Mudou? Ele diminuiu de tamanho, mas continua com forma humana. É, mas é a holografia. E o pé mudou alguma coisa? Parece que são três dedos azuis. Estranho, né? Vamos lá. Vou contar de novo de um até três e peço para quem esteja à sua frente que apareça na linhagem original. A gente vai entender se não vão sair do caminho, nós vamos parar por hoje. Tudo bem. Mas fique na linhagem original. Um, três. Como está agora? É azul com o olho preto. Parece realmente um ET daqueles de filme, só que não é tão cabeçudo. Ele é menor que um humano. A forma é humana, mas tem três dedos. Por que você está aqui? Eu sou da sua linhagem? Ele disse que não. O que eu tenho com você? Acordo, implante, chip. Ele disse, talvez um chip. E eu peço que você retire esse chip ou qualquer coisa que você tenha deixado escondido com você. Para mim, esse contrato acaba agora. Pode tirar. Para mim, já não tem validade e eu não sou mais útil para você. Ele concordou. E de onde ele tira? Da minha têmpora na cabeça. Ele disse que é só esse que tem. Pode seguir o seu caminho. Última tentativa. Vou fazer uma contagem de um até três. Para que venha até a sua frente todos os seres com quem você fez contrato e acordos e chip. Para que você dê a ordem geral. Para que as coisas terminem agora. E se for assim, eles vão aceitar e sair do caminho. Se não, eles vão formar uma frota à sua frente. Então, vamos lá. Um, três. Como está agora? Tem muita gente aqui. Mas a maioria são dragões. É, eles já amealharam outras linhagens desconhecidas para nós. Tem menos atuação aqui no planeta. Então, aí agora você tem que ser categórico. Para ver se eles vão sair do caminho ou não. Para só você entender o tamanho da encrenca que você está. Eu quero que vocês todos me escutem. Para facilitar, vamos fazer de uma vez. Não importa se em algum momento eu combinei, fiz contrato, negociei com vocês. Eu quero que vocês entendam que a partir desse instante, a pessoa que negociou com vocês não existe mais. Eu sou livre e simplesmente quero que vocês peguem o que é de vocês e sigam o caminho de vocês. Não precisamos ser rivais ou inimigos, mas não quero mais relação com nenhum de vocês. Que sigamos nossos caminhos em paz e a partir desse instante eu não faço mais nada que possa estar combinado sem o meu consentimento ou conhecimento. Eles concordaram em anular o que foi combinado. Muito fácil. Desses todos aí, você percebe que tem algum que tem uma hierarquia maior ou que esteja no comando? Sim. É um dragão que é o maior de todos. É esse aí que você tem que desfaça todo e qualquer acordo feito com você, com as suas linhagens, com tudo que você... Os que estão sob o seu comando. Tudo desfeito agora, quebrado, para que eu possa ir em frente. Esse é a minha vontade e você não pode me impedir. Está tudo desfeito agora. Ele tem que aceitar, concordar e sair do caminho. Eu sei que você é o líder aqui. Eu quero que você me escute. Não importa o contrato que eu tenha feito ou combinado. Eu quero que você destrua ele agora. Não importa a importância que tenha esse contrato para você. Para mim, ele não tem mais validade. Eu me recuso a ser sua marionete. Pode seguir o seu caminho. Eu não faço mais nada. A partir de hoje, eu sigo meu caminho sozinho. Sem você ou qualquer um da sua família ou espécie. Ele está me encarando. Escuta, eu não tenho medo de você. Receio. Não importa quão grande você seja. Essa é a minha escolha e eu sigo até o final. Você vai se retirar do meu caminho, porque esse é o meu desejo e a minha ordem. E ele? Ele parece estar pensativo, mas ainda não fez nada. Eu vou tentar outra coisa que eu nunca fiz, mas isso pode partir para um confronto. Você quer ir em frente ou não? Sim. Vou contar de um até três para você se ver e ficar na frente dele, na sua linhagem original. Vamos lá. Para a batalha ficar de igual para ele. Um, três. Como está agora? Você se percebe mudando? Sim. Como é? Eu aumentei muito de tamanho, quase do tamanho dele. Tudo bem. Agora é hora de encarar de frente. Todo o poder que você tem, eu também tenho dentro da minha linhagem. Vamos partir para a negociação agora. Você vai sair do meu caminho agora. Eu, diante da minha linhagem, também posso lhe causar danos. Escuta, o poder que você tem, eu também posso ter. A minha linhagem é tão forte quanto a sua. Então, não adianta tentar me amedrontar ou tentar me forçar a fazer algo. Agora nós estamos de igual para igual. Então, eu simplesmente quero que esse contrato ou negociação acabe a partir desse instante. Ou nós teremos que resolver de outra forma que você não vai gostar. Ele disse que concorda. Isso, acordos de cavalheiros. Então, está tudo desfeito com você e com o seu staff todo aí. Sigam o caminho de vocês que eu preciso ir em frente. Obrigado e pode seguir o seu caminho que agora eu preciso seguir o meu. Foi. Bom, vamos lá. Vou contar de 1 até 3 para que venha até você alguma linhagem para te dar um suporte aí. Vamos ver se realmente terminou tudo isso aí, se neles não voltam holografados. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Parece um ser de luz. Ele não tem forma definida. É, não. Essa é a holografia. Ser de luz você não reconhece. Precisa ter forma. Vou contar de novo para quem está à sua frente ficar na linhagem original. Antes eu vou contar de 1 até 3 para que você volte à sua forma atual. Forma humana. Vamos lá. 1, 3. Vamos lá. Para não interferir na ligação. Vou contar de 1 até 3 para que quem esteja à sua frente fique na linhagem original. Se estiver holografando. 1, 3, como está agora? Imagem de um homem. E a cor do olho? Azul. E os pés vestem o quê? Alguma coisa? Veste botas militares. É alto ou baixo? Alto. Vou contar de qualquer maneira, de 1 até 3, para que fique na linhagem original, caso esteja holografando. 1, 3, como está agora? Mesma forma. Como você se sente diante dessa imagem? É confortável? Se tem alguma dúvida? O que você sente? Me transmite segurança. Então, eu quero que você olhe para ele e diz assim. Quem é você? Por que está na minha frente? Eu sou da sua linhagem? Ou você veio apenas me receber? Quem é você? Por que você está na minha frente? Eu sou da linhagem? Por que você veio me receber? Qual a minha relação contigo? Ele me disse que estava procurando por mim, que eu fiquei perdido durante muito tempo, mas que dá a sensação que me conhece, mas eu não lembro dele. Eu sou da sua linhagem? Ele disse que sim. E que linhagem que é? Qual é a linhagem? Ele disse a-a-ax-ta. É uma palavra difícil. Não entendi muito bem o que ele disse, mas ele disse que eu sou como ele. Tá. Então, alguém que está dentro do comando Asta? É alguém dentro do comando? Ele disse sim. É a linhagem pleiadiana? A minha linhagem, a sua, é pleiadiana? Ele confirma com um aceno na cabeça. Essa é a sua imagem original ou você está holografando para mim? Ele disse que é a imagem original. Eu consegui desfazer todos os contratos, chips, negociações, eu estou limpo, 100%? Ele disse que agora eu estou pronto. Se eu sou da sua linhagem, por que eu estou no planeta Terra? Ele disse insubordinação. É o caso de todos. E diz para ele, e aí eu estou melhorando? Eu estou... E como eu estou melhorando ou ainda é igual que eu costumava ser? Ele disse que eu estou melhorando, mas minha melhora ainda é pequena. Preciso me esforçar mais. E fora trabalhar esse perfil da rebeldia aí, se você tem alguma outra função no planeta nesse momento? Eu tenho algo mais a aprender, a minha função no planeta, além da questão da rebeldia, o que mais eu devo conciliar na minha vida? Ele disse que eu devo aprender a confiar mais nos outros e não depender apenas de mim, que esse foi o motivo de eu ter sido castigado. É, você realmente veio por um plano de vida humana difícil, carrega uma culpa, imposta você pela perda do seu irmão, diz para ele, esse meu irmão também era da mesma linhagem, foi retirado por eles ou eu fiz algum tipo de acordo para eu sobreviver e meu irmão morrer com eles? Foi isso que foi o acordo? Esse meu irmão que morreu nessa vida, onde ele está agora, ele também faz parte da linhagem? Ele disse que é da mesma linhagem, mas que não está junto com eles ali, ele está em outro lugar que não quer me falar. Mas pergunta para ele se você fez algum tipo de negociação para sobreviver nessa questão com eles, se foi esse pacto de sangue, foi isso? Eu sobrevivesse e ele morresse? Eu fiz algum acordo, pacto para que eu sobrevivesse e ele morresse? Ele disse que sim. É por isso que ficou difícil, né? Ele nasceu no planeta também? Ele está em outro tempo? Ele disse que não. Então ele não nasceu aqui? Então ele está em o quê? Ele falou que ele está bem, que está em outro lugar? Que lugar que ele está? Onde ele está agora? Ele está bem? Ele está com vocês? Onde ele está? Ele disse que ele está bem, mas que ele está em uma missão diferente em outro lugar e que não é o momento de eu ver ele ainda. Tá, tudo bem. Mas agora eu já entendi, já quebrei esse pacto e eu não vou ter oportunidade então de pedir perdão para ele por isso, mas não é o momento, é isso? Mesmo com os contratos quebrados eu não tenho a oportunidade de pedir perdão para ele, de reencontrar, de resolver tudo. Ele disse que faz parte da minha lição a lidar, viver com a consequência dessa escolha, faz parte do aprendizado. Entendi. Bom, mas agora você já tem a nítida clareza de que tudo isso foi consequência, né? Sim. Das escolhas e conviver com isso. Mas se a retirada dos implantes, dos chips do teu corpo vai te liberar para que você tenha mais desenvoltura no teu corpo físico e tudo isso te ajuda bastante? A retirada dos chips e tudo mais vai ajudar com que eu consiga ter mais liberdade no meu corpo físico? Me desenvolver mais? Ele disse que sim, que agora depende de mim e que o que me prendia era o medo. Entendi. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar para ele? Santa Catarina, se o lugar que você está é onde você tem que estar, é o trabalho que você tem que fazer ou não? O lugar onde eu vivo atualmente, é o lugar que eu tenho que estar para realizar o meu trabalho? Ele disse que não, mas que vai me mostrar. Quer dizer que então você também tem um trabalho aqui a ser feito? Sim, é o que parece. E ele pode te dizer o que é? Ele disse que ainda não é o momento que eu comecei o processo, mas que ainda não estou no ponto. E você quer perguntar mais alguma coisa para ele sobre a sua vida aqui do ano? Tem mais alguma coisa que você aproveita que você está aí na frente? Não, no momento eu não tenho mais nada. Pergunta para ele se você pode ver na linhagem original. Posso me ver na minha linhagem original? Ele disse que sim. Caso você precisa comandar? Ele disse que sim. Vou contar, de 1 até 3 vai ficar nítido e claro agora a sua linhagem de origem. Vamos lá, 1, 3, como está agora? Eu estou parecido com ele. Um pouco maior na altura. Como um homem, só que mais alto. Você viu que lá na frente do dragão holografou outra coisa, né? Mas era para impactar mesmo, entendeu? Sim. Usando o próprio jogo dele. E eu entendi aquilo na hora. E como você se sente se vendo dessa maneira? Eu me sinto feliz. Como se eu tivesse achado algo que eu tivesse esquecido. Ou buscando há muito tempo saber quem sou a minha identidade. Isso me traz satisfação. É, estava com muito bloqueio, né? Muito entrave. E fica até difícil agora para fazer essa reconexão. Derrida a tanta coisa, né? Tantos contratos e tal. Mas agora fez a conexão. Isso é importante de você cuidar da sua vibração daqui para frente. Você sabe do que eu estou falando. Essa aquela coisa do isolamento, da sexualidade, da falta, da coisa de se alimentar de carne. Tudo isso é o jogo deles do outro lado. Você entende isso? Sim, eu entendo. Porque agora você vai ter que clarificar, fazer uma limpeza. Para que eles não voltem a se aproximar de novo no teu campo e consiga algo com você. E você perca de novo a conexão com a sua linhagem de origem. Você abriu esse portal e agora quem vai manter é humano. Se vai acontecer ou não. Lembrando, se baixar a vibração e não clarificar todas essas coisas mundanas. Eles também podem holografar como sendo a sua linhagem original e te enganar, entende? Vai depender muito de você daqui para frente. Veja se ele concorda com o que eu estou te dizendo. Ele disse que você tem toda a razão. E você se compromete na frente dele de partir para essa clarificação? Porque não basta só conhecer, a gente tem que se auto-aplicar. Sim, eu me comprometo a seguir o caminho correto dessa vez. Não se deixar levar por as coisas do humano, essas vontades, essas coisas. E aqui o plano é denso. Então, aí fica fácil para esse outro lado. Você teve a graça de conseguir fazer o retorno à sua linhagem, coisa que não está fácil, que eles estão bem ocupados. É sinal que você interessa ao contingente. Eles contam com você. Não vão passar muito mais informação, porque eu sinto isso agora. Diz para ele, tem mais alguma coisa que você queira me orientar? Tem mais alguma coisa que você queira me orientar? Ele disse que não. No momento, eu tenho tudo o que eu preciso saber. E dentro do comando Ashtar, ou dentro da sua linhagem preiadiana, você tem alguma hierarquia, alguma coisa nesse sentido? Ele disse que eu perdi, mas que talvez eu possa recuperar aquilo que eu fui um dia. Você pode te mostrar alguma imagem do que você já fez, ou já foi algum dia, na tela mental? Você pode me mostrar algo do que eu já fiz um dia, do que eu fui? Parece que está comandando uma nave, sobrevoando um planeta. E nesse planeta, embaixo, tem uma guerra. Milhões e milhões de pessoas, ou seres em guerra. E eu estava comandando. Ele me disse que o meu potencial é grande, mas minhas escolhas nem sempre são as melhores. Escolhas e consequências. Então, eu pergunto agora se, em relação ao planeta Terra, se ele tem alguma coisa para dizer do que vem pela frente, para os humanos, para o planeta, se ele pode dizer alguma coisa? Tem alguma novidade? Com relação ao planeta Terra, tem algo que você possa dizer para nos atualizar ou preparar? Ele me disse que nós sabemos que vem um tempo de grande conflito e que nós devemos nos preparar melhor que podemos. Nós sabemos que, quando chegar a hora, as peças vão se encaixar, mas que as pessoas que estão sós, ou que se sentem sós, devem triunfar. Não devem perder a esperança e manter a resiliência e a determinação. Não vai ser tudo em vão. Apenas tem que esperar o tempo certo das coisas. E essas dificuldades é uma coisa assim, no nosso tempo da Terra, algo que vem brevemente? Essas dificuldades é algo que ainda vem breve no tempo da nossa vida ou são gerações à frente? Ele diz que começa agora, principalmente fome, guerra, e vão tentar colocar ideias para que as pessoas fiquem umas contra as outras, sem motivo. Mas elas vão acreditar, porque estão na miséria. Então, disputa por sobrevivência. Sim. Ele disse que vai ser um retorno aos meios antigos de guerra. Fome, isolamento, vão mexer no psicológico das pessoas. Não será bonito, será primitivo e com todo tipo de técnica suja que eles possam fazer. Entendi. Vão usar a tecnologia para fazer o ser humano voltar aos instintos primários? Sim. Principalmente fome. Bom, isso também a gente já vem avisando, as linhagens já vinham falando. Quer dizer que, então, a notícia é essa, né? A gente já sabe que não é bonito, não é fácil, que as pessoas precisam se apegar em alguma coisa maior dentro de si mesmo, mesmo que estejam sozinhas, né? Para poder passar por essa fase aí e ser a gente podendo ajudar, sendo colaborativo. Por isso que nós estamos aqui, né? Sim, isso mesmo. E ele é o que dentro do comando, acho? Ele tem alguma aparência ou tem algum laço ou só é trabalho mesmo? Qual a minha relação com você? Nós somos parentes, somos juntos no comando, de onde eu te conheço. Ele me disse que eu era o chefe dele. Então são companheiros de batalhas mesmo, né? Sim. Comandantes? Sim. E diz para ele, assim, o comandante maior aí do comando Asta, ele poderia ter um diálogo com a gente agora ou está muito ocupado? O comandante do comando, ele poderia vir aqui falar com a gente ou ele está muito ocupado? Ele disse que ele está ocupado. Então, se você não tem mais nada a perguntar para ele, vamos fazer o caminho de volta, se despeça. Eu também já agradeço por ele ter vindo, por até ter respondido a minha pergunta, muita reverência. Então, é isso. Muito obrigado por ter respondido as minhas perguntas e por ter aparecido. Obrigado pelo conhecimento e até logo. Ele foi embora. Vou agora começar a contagem regressiva. De 5 para 1 agora, você vai voltar à sua realidade atual, ao corpo físico e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 1. Abra os olhos, se mexa bastante. Ai, minha coluna. Eu te falei, é muito tempo. Se imagina sentado. Isso aí é difícil o negócio, hein? E aí, fez sentido? Gostou? Gostei. Fez sentido, sim. Muita informação para a gente absorver, né? Mas, fez sentido, sim. Eu só não pensava que eu estava tão enrolado, né? Tanto é que foi no contato direto mesmo que eu falo. Nesse momento, a vida do ser humano já nem está importando mais, né? É devido à emergência mesmo do momento que a gente vai entrar, né? Então, já acaba dando contato direto. Por isso que a gente partiu para o contato direto esse ano, entende? Coisa que eu não abria antes. Mas, como eu vi que a vida do humano está pouco interessando, a gente abriu a oportunidade do contato direto para resolver. E com 32 anos, pela experiência que eu tenho, é possível que você não tenha tido vida passada sendo essa a primeira. Tudo que você fez e aliançou foi nessa existência. Por isso, foi trágico, aconteceu tudo aquilo que você já entendeu aí, né? O pacto que foi feito e tal. E por quê? Porque esses que vêm, que eu falo, os mais fortes estão vindo do sul e são muito mais perseguidos, entende? Eles ficam na marcação direta. E aí, já negocia desde o momento que você vai nascer ali e já começa a negociação, né? Porque é a primeira vez que você está nesse campo denso. Você já veio direto da linhagem. Já nasce carimbado, já, né? Já. Então, eles já ficam ali que nem urubu em cima da carneça, entende? Mas agora, desfeito tudo e tal, ele tem, como foi contato direto, você estava bem luxo, 100% na sua mente. Eles vão tentar chegar, se aproximar de você de novo, para desqualificar, para você rejeitar, para dizer que foi tudo loucura, que isso, que aquilo. Por isso que tem que cuidar da vibração agora com seus cuidados no plano do humano. Tem que tentar clarificar o mais possível. As coisas que você tem hábito, as tendências, as coisas que te dominam, os desejos, tudo isso aí você tem que observar muito bem agora. Ah, Cassi, mas aí eu não posso ter uma vida humana. Pode, mas tem que ser razoável, tem que ser harmônico e não no controle deles, para eles entrarem na manipulação. É autossacrifício dentro de um plano denso? É. Mas as benesses e o tanto que a tua vida no humano fica fácil, é compensatório. É o que eu falo, nada do que eles te deram, que a tua linhagem não pode te favorecer da mesma maneira ou muito maior, entende? Sim, com certeza. Só que eu tenho que estar falando a mesma língua, a mesma frequência da minha linhagem, que é de luz, é diferente. Então eu tenho que tentar isso aí, o mais que eu posso. Como ele falou, vai ter mudança. Tudo que vem pela frente agora, você não renegando, não rejeitando e seguindo, fazendo o seu melhor, cuidando da energia, você vai ver que tudo vai mudar e colocar você no lugar certo, a coisa certa e não tem problema de dinheiro, de nada. disso, porque eu falo que a gente que entra dentro da missão, como é o meu caso, como é o mundo que passaram pra mim, entrou no caminho de origem do que veio aqui pra fazer, pra contribuir nesse momento, a tua vida vira completamente. Coisas inacreditáveis acontecem que nesse plano denso você não vai ter nem os problemas físicos e nem os problemas de escassez, mesmo na hora que vier o problema de escassez, entendeu isso? Sim. Agora, se passar pro outro lado, aí, meu amigo, aí complica. E agora você já acessou, você não é mais um inocente útil, tá na tua mão. Aí já tem culpa no cartório. Exatamente. Exatamente. E a gente vai poder colocar lá sem te identificar? Pode, pode sim. Sem problema. Tudo bem, eu agradeço também. Ficou um pouco de barulho aí da rua, mas a gente vai tentar dar uma melhorada no áudio. Um grande abraço, tudo de bom aí na sua vida, tá bom? Muito obrigado e pra você também. Gratidão, querido. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho